Vamos falar de solo kill, então, que eu acho legal de trocar ideia. Você tinha falado, né, que você falou antes comigo, só que eu não queria spoiler da conversa, né, que eu sou um cara que eu ficava muito ele batendo nessa tecla que o jogador tinha que jogar mais solo kill, e aqui no Brasil muito jogador nem precisava jogar solo kill, né. Então, já teve casos ali, pô, o Xim não jogava solo kill, foi campeão fazendo, brincando só no modo treino lá. Fazendo o mínimo que ele precisava fazer e fazendo bem. É, jogava screen, e ele tava sempre 5 segundos na frente do cara que ele fazia um peffing melhor que o cara ali, porque ele acabava especializando mais nisso também e tal. E era um jogador brilhante também, né, tipo assim, obviamente, o Xim é um cara fora da curva. Inteligente, inteligente. Então, a gente tem casos assim e tudo mais, e aí realmente tem jogadores que desistem de jogar muito a solo kill. Eu vejo também, o Titã reclamou, o Titã tava vendo um corte ali, ele tava assistindo um podcast nosso, onde eu falei sobre isso, e aí ele tava na aqui, e ele mostrou lá, aí ó, aí ó, você fica falando aí, Eric, aí ó, tô 28 minutos na fila aqui, tá ligado? Exatamente. Tem isso também, tem o nosso matchmaking, tem que melhorar um monte de coisa, né? A gente falou disso antes de começar o podcast, mas acho que é legal trazer essa conversa aqui pra dentro também. Quando você trouxe esse argumento, você já tinha falado esse argumento pra mim, publicamente, em privado também, você falou, mano, mas eu não concordo, eu acho que os caras tem que jogar solo kill. E eu sempre fui muito contrário a você, eu discordava da sua opinião mesmo, porque na minha cabeça, se a gente fosse uma região minimamente organizada, a gente poderia elaborar um sistema onde o in-house fosse melhor, onde a gente pudesse executar mais drills, onde os times estivessem com uma rotina um pouco mais maleável pra poder treinar três blocos, por exemplo, ao invés de jogar solo kill. Então, existem outras maneiras de melhorar. E eu sempre fui muito firme nessa posição. Mas, de uns tempos pra cá, eu percebi que essa organização que eu queria que acontecesse, ela é muito utópica, principalmente pra uma região como o Brasil. A gente não tem essa cultura, assim, de ser muito organizadinho certinho com as coisas. Pelo contrário, nosso cenário é uma bagunça meio que, assim, generalizada, sabe? Eu falo isso porque eu trabalho há seis anos com isso. Então, eu tenho propriedade pra dizer que realmente isso acontece. Então, se não tem como a gente se organizar com in-house, com mais blocos de treino, com drills específicos pra outros times, usando o próprio time trainee ou o próprio time academy, que seria o ideal, e jogar menos solo kill, então, o único caminho é dar win no oposto. É todo mundo spamar solo kill pra caramba, todo mundo que tá competindo jogar dez solo kills por dia, no mínimo, o que, pra ser sincero... Que é o que as grandes regiões fazem. É, mas, assim, eu preciso ser honesto, assim, eu também não posso colocar o jogador na fogueira. A gente trabalha com dois blocos por dia, e pro cara jogar dez, quinze jogos por dia, beleza, ele pode fazer isso. Mas a carreira do cara é curta. O Wolf, que fez isso, foi campeão mundial. No Guri também, no Guri tiltou também. A maior glória que você pode ter no League of Legends é ser campeão mundial. Mas o Wolf, depois de ser campeão mundial, o mental dele... Sim. Ele foi de base. Não conseguiu aguentar. Foi de Jake Josh. É. Com essa frase, foi de Jake Josh, muito bom. Então, assim, quantos caras que não são Wolf, que não foram campeões mundial, e tão lá na Coreia, que tem uma das maiores taxas de depressão do mundo, não perderam completamente a... Sei lá, o controle emocional, etc. A sanidade, né? Fala a minha sanidade mesmo de jogar solo kill ali. Pesado falar perder a sanidade, mas é mais ou menos isso que acontece mesmo. O cara tá jogando dez, quinze solo kill por dia, ainda treinando dois blocos, o cara não come, não dorme, não sai, não... É que eu falei do cara que tem a pressão o tempo todo, meu Deus, sob pressão, sob estresse. O que você pode dizer é que o cara escolheu isso pra vida dele, ele escolheu competir, se ele quiser ser o melhor do mundo, ele vai ter que fazer o que os melhores do mundo fazem. Falar isso aqui, sentado, tomando minha aguinha, tranquilo, é tranquilo. Mas a gente não é profissional, gente, a gente não é jogador profissional, tem que parar com isso aí também, não precisa cobrar o cara da bagulha que eu faço, pô, calma aí, também não é assim. então, você tem que... E se bobear, eu joguei mais solo kill assassino que muito pro player aí também, velho. Cobrar não posso cobrar ninguém, eu posso só falar besteira aqui. Você pode falar que se o cara quiser ser o melhor do mundo, ele precisa jogar 15 solo kill por dia e arriscar perder a sanidade mental dele. É. Você pode argumentar dessa forma. E a gente tá falando de... Mas não é, será que não existe nenhum jeito um pouco mais saudável de fazer, de aumentar a qualidade do seu dia a dia sem precisar ficar louco? Não sei, sabe o que? Eu acho que esporte, todo esporte, inclusive, isso daí pode ser um pouco controverso também. Ele tem um custo. Geralmente tem um custo, todo esporte mesmo, vai ter um custo de saúde, física e mental. Pra ajudar em outro nível. E isso até pra atleta, atleta. Tipo assim... Inclusive, você ser um atleta olímpico não é saudável pro seu corpo, né? Digamos assim, tem isso também. Tem uma parada assim... Seu corpo quebra. Exatamente, aí eu vi a galera falando, sei lá, pô, tipo assim, sei lá, o Cristian Ronaldo, pô, o corpo dele é absurdo, né? Tipo assim, mas talvez ele poderia ser mais saudável, tá ligado? Só que menos eficiente no futebol, tá ligado? Falando de saúde, obviamente, pô, é um exemplo se o cara... Quem sou eu pra falar de saúde com o Cristian Ronaldo, tá ligado? Justo. Mas assim, o foco dele não é em ser saudável, o foco dele não é em... Né? O foco dele é em ser bom no futebol, é mudar o corpo dele no futebol. Isso vai pra todo esporte e tal também, então tem um pouco desse sacrifício e tendo mental também. Talvez nos esportes, pra você poder treinar 20 horas por dia, 15 horas por dia, talvez deve puxar mais ainda o mental, né? É, é complicado. É porque o esporte físico, quando acaba a energia, acaba a energia, você não vai conseguir jogar mais bola, entendeu? Seu outro jogador de futebol vai treinar 4 horas por dia, 5 horas por dia, não aguenta mais correr, pô. League of Legends, se você deixar, você fica o dia inteiro. Só pra reforçar também? Mas você preparando o moleque desde os 13, 14 anos, talvez isso tenha um impacto menor. É, e tem qualidade de treino também, às vezes o cara treina menos, eu não sei se tem impacto menor, na verdade. Aí tem que falar com o psicólogo também, né? É, pensa no gurizinho com 13 anos de idade, já começando a treinar essa carga horária na vida dele, assim, sabe? Quando ele chegar nos 22, treinando 10, 15 horas por dia, nos últimos 10 anos de vida dele, nos 7 anos de vida dele, o cara já tá nessa rotina aí, faz quase uma década, né? Então, mas às vezes ele sente menos, o peso de... É, com certeza vai condicionar ele, vai condicionar ele a sentir um pouco menos, mas ainda vai te taxar. Assim, a única questão é, será que não dá pra ser campeão mundial sem jogar, tipo, 15 horas por dia? Então, é isso que eu quero tentar descobrir, eu não sei se dá ou não, mas eu acho que vale a pena tentar descobrir, porque eu não acho que a gente precisa literalmente queimar a cabeça de jogador profissional. Eu acho que dá, porém, todos os jogadores que foram campeões mundiais, eles passaram por isso, em algum momento da carreira deles. O Beryl não joga LOL, só joga Genshin. E dá pra ver na final, que realmente ele joga muito menos LOL que o Keryn. Tipo assim, o Beryl não era um bom jogador ali no micro. Se você assistir, tipo assim, igual o Beryl foi valorizado e tal, porque ele ganhou outro mundial pra um time completamente diferente. Ele é um cara genial dentro do jogo, ele é shot call, ele é um cara que movimenta muito bem no mapa, ele é muito inteligente, ele lê muito bem, ele deve ser um cara que tem um mental, tipo assim, absurdo de, sabe? De, o jogo tá todo zoado, e ele não, tá de boa gente. Tem outras qualidades dele, fora de mecânica ali. Completam também o time, além de mecânica. É, mas em execução, por exemplo, o Keryn é o cara que joga 15 solo que eu podia, e o Beryl não. O Keryn, jogou as finais melhor do que o Beryl. É. Na minha opinião. Talvez as outras qualidades do Beryl tenha feito o Beryl ser melhor que o Keryn nessa final. E a gente não sabe. Nem eu acho que foi, tá? Acho que o Keryn foi melhor que o Beryl. É, mas assim, tem coisas que a gente não sabe, que eu quero dizer. Justo, justo. Né, então, mas o Beryl em algum momento da vida dele, ele jogou as 15, 16 horas por dia durante um tempo, até chegar ao ponto onde ele acha que ele não precisa mais e que ele vai compensar. Às vezes isso, o outro mais, talvez ele pense, cara, ano que vem, talvez eu vou ter que jogar aquilo de novo. E aí é o jogador encontrar esse balanço. Acho que o Faker encontrou, sabe? No que eu acredito? Acredito em periodização. Você não precisa jogar 15 horas por dia, todo dia, 365 dias por ano. Existem momentos onde você tá entrando num playoff, num campeonato, onde se você ganhar esse playoff, seu campeonato, você vai ir pro Mundial, amigo, acelera. Acelera que você vai precisar. Aí é sua vida mesmo. Aí você tá competindo no mais alto nível, tentando ser campeão do mundo. Quando chega a sua off-season, eu sei que tem o membro de ah, vou jogar Valorant, tipo, o cara tá jogando solo aqui ou lá. Mas você deve, eu sei que você concorda com isso também, você deve tirar, tipo, 15 dias, um mês de férias pra você, esquece isso, não pense em mais nada. Mas, um mês de férias é um mês, não é o resto do ano. Eu acho um mês muita coisa. Eu não acho que nenhum jogador do LCK tira um mês sem jogar Valorant, tô falando sério. Tudo bem, mas, por exemplo, você jogou de janeiro até setembro, certo? Acabou o Mundial, sei lá, você foi pro Mundial, parou em outubro. Em outubro, você tira 15 dias, um mês pra você. Dezembro inteiro, você já joga, você já começa... Um mês sem jogar, sem entrar no jogo? Sim, eu não, de verdade, eu não acho que, se você fizer uma off-season, bem feita, seu time... Só um cara assim, um barrel, um deft, pode fazer isso, que ele não vai ser expulso do time. Sacou? Talvez, talvez seja a cultura lá, mas eu não acho que impacta tanto... Mas talvez não seja necessário, parece que é o ponto. A gente não sabe. Talvez não seja necessário. Então, a gente não... Mas é por isso que eu acho que é válido testar. De qualquer jeito, já vou ser 100% sincero, se o jogador de League of Legends no Brasil tirar só um mês de férias, ele já vai estar jogando muito mais do que eles já estão jogando agora. Porque o papo é de tirar dois, três meses de férias, sem jogar quase... Jogando uma soloquia, duas soloquias por dia. Ei, curtiu esse vídeo? Deixa o like. E cara, queria recomendar vocês pra dar uma olhada lá no The Big Class, beleza? Que é o curso de Game Design do Marcão. Brother nosso aqui, um cara que a gente já conhece que manda muito bem em Game Design. Então, se você tem vontade de estudar um pouquinho sobre Game Design, quem sabe não pode ser, sua profissão aí é uma parada que tem uma demanda bem grande no mercado, já dá uma olhada lá e não se esqueça de usar o cupom 2V1. O link tá aqui na descrição. Beleza? Valeu!